Sejam muito bem-vindos ao vídeo de dúvidas de Machu Picchu. Sabe aquela dúvida que você tem sobre Machu Picchu? Depois desse vídeo você não vai mais ter. Sabe por quê? Porque aqui a gente vai falar onde comprar o ingresso, se precisa comprar com antecedência, se você precisa de guia pra visitar Machu Picchu, qual é o melhor horário pra conhecer a cidadela e também qual é a melhor época pra conhecer Machu Picchu. Tem época do ano ruim? Tem e a gente vai ver mais pra frente qual não é indicada. Tá bom? Então fica nesse vídeo que tem muita dica legal pra você. Vamos lá? E a primeira pergunta é a seguinte. É verdade que tem hora marcada pra entrar em Machu Picchu? Sim, é verdade. Antigamente os ingressos eram vendidos por turno, mas mudou. Agora é comprado por horário. Olha aqui, no site mesmo você pode ver que tem 10 horários disponíveis. Mas não é muito jogo comprar esses últimos horários porque você fica menos em Machu Picchu. E você pode ver aqui que quando você compra, por exemplo, horário de 6 horas, você tem uma tolerância de 1 hora. Você pode entrar até as 7 horas em Machu Picchu. Entendeu? E antes de passar pra próxima pergunta, agora eu que quero saber. Quero saber se você já é inscrito nesse canal. Se você não é inscrito, meu bem, aproveita, se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa a sua curtida se esse conteúdo tá sendo útil pra você. Aproveita e já compartilha pra todos os seus amigos. Segunda pergunta. É verdade que os visitantes têm tempo limitado dentro de Machu Picchu? Sim, é verdade. Pelas novas regras, quando você compra um ingresso só pra Cidadela, você tem 4 horas pra visitação. Se você comprar os ingressos adicionais pra montanha, aí aumenta o limite aí de horário que você tem dentro de Machu Picchu. Mas pro ingresso convencional, são 4 horas de visitação no máximo. Vocês vão ver, daqui a pouco a gente vai falar de circuitos e vocês vão ver que dá sim pra visitar nessas 4 horas. Mas Juliana, eles estão realmente colocando isso em prática? Olha, gente, na prática, pelo menos por enquanto, eles não estão expulsando ninguém. Por exemplo, bateu lá as suas 4 horas, não vem um guarda e fala Ô, vaza. Não, entendeu? Fica mais por conta da consciência da pessoa. Se a pessoa quiser ficar ali o dia inteiro, ela acaba ficando. Presta atenção nessa dúvida, porque muita gente cai nessa furada. É verdade que não tem banheiro dentro de Machu Picchu? O que você acha? É verdade, gente. Dentro da cidade dos Incas, não tem banheiro. Depois que você passa das catracas, acabou o banheiro. Por isso, faça o seu xixi antes de passar pelas catracas, porque ali no local mesmo da entrada de Machu Picchu tem banheiro, mas é antes das catracas. Passou das catracas, sem xixi, sem banheiro e sem número 2. Qual é o melhor horário pra visitar Machu Picchu? Gente, vamos lá. É mito você achar que tem um horário muito especial e tem um horário ruim. Não tem horário ruim enquanto você vai pra Machu Picchu. Você tem noção que você vai estar diante de uma das 7 maravilhas do mundo? Tem como ser ruim? Não, não tem como ser ruim. Muita gente gosta do horário do nascer do sol, da entrada às 6 horas. Isso por dois motivos, pelo nascer do sol e também porque você é um dos primeiros a chegar, você pega a cidade dos Incas mais vazia, né? Então você consegue tirar aquela foto sem ninguém atrás. Mas também é de manhãzinha que tem muita neblina, então você também corre esse risco. Mas de tarde, foi o horário que nós fomos, posso dizer que foi muito legal. Tenho vontade de retornar pra ver o nascer do sol? Tenho vontade, mas foi lindo o que nós fizemos, sabe? Cara, a experiência é única. Então se você só puder ir à tarde, não fica chateado porque vai ser lindo, tá bom? É verdade que depois que você passa de determinados pontos em Machu Picchu, você não consegue mais retornar no circuito? É verdade. O circuito de Machu Picchu é só de ida. Depois que você passa de determinados espaços, você não consegue mais voltar. Mas vocês imaginem só, tem escadas, né? Pessoas subindo e ao mesmo tempo outra multidão descendo. Ia dar um conflito aqui, né? Por isso que tem isso. Então só de ida, sempre pra frente. Gostou muito de um lugar? Para, tira a sua foto, olha, porque depois você não vai mais voltar ali. É verdade que eu posso entrar mais de uma vez com o mesmo ingresso? Não, gente. É mito, só pode entrar uma vez com cada ingresso. Gostou muito, quer ir de novo? Tem que comprar um novo ingresso. Se eu for pra Machu Picchu, eu não posso entrar com RG não, né? É só com passaporte, né? Gente, mito total. O Peru faz parte do Mercosul. Então você pode sim ir só com RG. Não precisa de passaporte. Mas se você levar o passaporte, lembre-se de carimbar, porque é muito fofo você ter um carimbo de Machu Picchu no seu passaporte. Ó, eu ouvi dizer que não tem meia entrada pra estudante. É verdade? Não, é mito. Mas fica ligado. Por quê? No site oficial do governo, não tem como comprar meia entrada pra estudante. Se você quiser comprar pelos meios oficiais do governo, você tem que ir lá pro Peru. E lá no Peru, presencialmente, você comprar os ingressos. Mas se você quiser comprar antecipadamente, você pode fazer isso com uma agência turística. Mas por favor, escolha uma agência credenciada. E fique ligado também, porque o preço deve ser um pouco maior do que se você comprasse direto com o governo peruano. Agora uma observação muito importante. Quando você for comprar os seus ingressos no site, você vai ver ali uma parte de adultos ou escolares. Esse escolares é pra pessoas de 8 a 18 anos. Menores do que 8 anos não pagam. É verdade que eu tenho que comprar os meus ingressos pra Machu Picchu com antecedência? Nem é verdade, nem mito. Porque depende de vários fatores. Por exemplo, você vai em alta temporada. Principalmente nos meses de junho, julho e agosto. E você quer um horário específico, um dia específico. É melhor você comprar com antecedência sim. Agora, se você tá indo, não tá muito ligando pro dia que vai, tem assim um prazo legal, ou não vai em alta temporada, tem como você comprar lá em Cusco, em Águas Calientes mesmo, que você acha, tá bom? Como assim você acha, Juliana? Se eu tenho meu dinheiro, eu vou lá, compro e acabou. Não, não é bem assim porque tem limite de pessoas por dia. E aí vai ter outra observação. Se você quer subir a montanha Wainapitch ou a montanha Machu Picchu, meu filho, reserve com mais antecedência ainda, tá? Porque essas duas montanhas são concorridas principalmente ao Wainapitch, que o limite é menor ainda. Ó, uma pausa pra explicar, porque eu sei que vai ter gente que vai estar assim, meu Deus, o que essa mulher tá falando? O que que é o Wainapitch? O que que são esses ingressos? Calma, vou te explicar tudo. São três tipos de ingressos. O Machu Picchu puro, que é só ali o sítio arqueológico, a cidadela, é um ingresso convencional, foi o que nós fomos, se você quiser ver como é. É só clicar aqui nesse vídeo que eu tô deixando aqui. Tem Machu Picchu mais a subida à montanha Machu Picchu e tem Machu Picchu mais a subida à montanha Wainapitch. Tem esses três tipos de ingressos. Comprar o ingresso pelo site oficial é difícil? Olha, tem um pouco de verdade aí sim. Quem já tentou comprar pelo site oficial sabe que é um pouco complicado sim. Às vezes dá uns bugs aí no sistema, tem só duas bandeiras de cartão que são aceitas, ter feito um tipo de verificação pra saber se você é você mesmo. É complicado, mas a gente deixou tudo explicadinho, facilitando a vida de vocês no blog. O link tá aqui na descrição. É só você clicar e aproveitar porque já tá tudo bem explicadinho lá. É verdade que é obrigatório entrar com guia em Machu Picchu? É verdade na teoria. Na prática, muita gente ainda entra sem guia. Mas o guia é fundamental pra esse passeio. Porque, gente, se não você olha e fala assim, ó, um bando de pedra, né? Agora, se você olha sabendo a história por trás daquilo, cara, você fica fascinado. Você sai dali falando, meu Deus, eu não vejo a hora de voltar. Isso aqui é perfeito. É verdade que pra conhecer Machu Picchu precisa ter um bom preparo físico? Não, gente. Mito total. Até porque existem três circuitos em Machu Picchu. Inclusive, um dos circuitos é indicado pra quem tem dificuldade de locomoção. É verdade que tem um monte de regra pra quem quer conhecer Machu Picchu? É verdade sim e é muito necessário. Você imagina só. É um museu a céu aberto de mais de 600 anos. A gente precisa preservar sim. Então, eu vou ler aqui pra vocês algumas regras importantes pra quem vai pra Machu Picchu. Não pode se apoiar nas estruturas, não pode jogar lixo no sítio arqueológico, não pode entrar com bolsas muito grandes, não pode alimentar os animais. Fica ligado nisso, porque muita gente leva banana pra atrair as lemas, pra tirar foto com elas e os guardas chamam a atenção. Você toma aquele apito e paga aquela vergonha na frente de geral. Não é necessário, né? A gente pode evitar. Além disso, você não pode fumar, não pode entrar de salto alto, não pode levar tripé, drone, pau de selfie. E várias outras regras que vocês podem ver tudo no site oficial do governo peruano, que eu vou deixar o link também aqui na descrição do vídeo. Agora, uma pergunta muito importante. É proibido comer em Machu Picchu? Sim, é verdade. Inclusive, por essas regras, não pode nem entrar com comida em Machu Picchu. Mas eles também não abrem a bolsa pra conferir se tá levando comida, se não tá, não fazem nada disso. Então, o que eu recomendo você fazer? Leve o seu lanchinho, mas não coma dentro de Machu Picchu. Leve o seu lanchinho pra você comer quando você estiver lá esperando o ônibus de retorno pra descer pra Águas Calientes. Sei lá, come seu lanchinho de boa depois que você sair de Machu Picchu. Qual é a melhor época pra visitar Machu Picchu? Já vou logo te avisando pra você não cair no mito que Machu Picchu pode ser visitado o ano todo. Não pode. Isso porque eles têm dois períodos. O período de seca e o período chuvoso. O período de seca vai de abril ao outubro e o período chuvoso é o restante do ano. Por que não ir no período chuvoso? Porque quando chove muito em Machu Picchu, eles fecham. Então, você não pode visitar Machu Picchu. E aí não é interessante, né? Porque se você foi lá pra conhecer Machu Picchu, fechou, você não viu. Então, por isso que é um recomendado você ir no período de seca, principalmente nos meses de inverno. Junho, julho e agosto, que são os meses mais secos. Mas se prepara que também os meses de inverno são os meses mais frios. Nós chegamos a pegar 5 graus em Cusco. É obrigatório dormir em águas calientes se eu vou pra Machu Picchu? Não, isso é mito. Não é obrigatório, mas é muito recomendável que você faça isso porque o bate e volta é muito corrido e é muito cansativo. Então, sinceramente, recomendo você dormir pelo menos uma noite em águas calientes se você quer conhecer Machu Picchu. É verdade que o passeio fica muito caro? Olha, não é nem verdade nem mito, né? Porque depende muito de quanto você tem no bolso pra eu te dizer se é caro ou barato. Mas vamos lá, o que torna Machu Picchu mais despendioso? Primeiro, a logística pra chegar lá. Se você for pelos meios tradicionais, você vai precisar de um avião até Cusco, depois de um trem até águas calientes e depois de um ônibus. Então, junta tudo isso. O transporte já fica caro. Depois tem o ingresso. Depois tem o guia. E depois ainda tem a hospedagem em águas calientes. Então, isso acaba tornando a viagem um pouquinho mais cara. Sim, mas vale cada centavo investido nessa viagem porque, assim, é excepcional. Tenho certeza que você vai amar. E eu espero que esse vídeo tenha sido muito útil pra você. Se você gostou, não esquece. Se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa seu curtido. Isso é muito importante pra gente, tá bom? E outra coisa, se você tiver qualquer dúvida, é só mandar lá no nosso grupo do Facebook Trip Partiu, quem viaja é mais feliz. E não esquece, né, também segue a gente no Instagram, deixei os destaques lá pra vocês com tudo que aconteceu na nossa viagem, tá bom? Um beijo e até a próxima. E aí, partiu? Tchau, tchau.